Hey, sejam muito bem-vindos ao Império Lontra, e hoje eu vou tá me transformando no Wolverine, mano E pra tá começando a se transformar no Wolverine aqui, primeiro se inscreve no canal, vira uma lontra aqui do Império Deixa o like, e é isso Pra gente tá fazendo o primeiro passo pra virar o Wolverine, eu vou tá pegando uma skin aqui Aí ó, peguei aqui a skinzinha do Wolverine, mas mano, não é só a roupa, tá? Dá pra gente tá fazendo a garra também, isso é muito da hora Eu descobri isso recentemente, eu tava aqui brincando, jogando aqui, zoando E acabei fazendo as garras do Wolverine sem querer que funcione, ela entra e sai do braço, isso é muito louco E agora eu vou ver se eu consigo fazer aqui de novo, só que em vídeo, né? Pra tá mostrando aí como que faz Primeiro a gente coloca o pistão desse jeitinho aqui ó, meio que inclinado Depois a gente vai pegar a manteiga, vai colocar aqui do lado E vai colocar outra aqui ó, grudando o braço, tá vendo? Porque aí ó, você pode tá ativando aqui que o braço não vai sair do lugar Agora você vai pegar o titânio Outro bloco aí, tá? Mas eu acho que como o Wolverine tem garras de titânio, dá pra gente fazer de titânio mesmo A gente tá colocando aqui, pintando aqui A gente vai tá fazendo as garras agora A gente pode até deixar transparente isso aqui pra tá Pra tá enxergando melhor Colocando um aqui Depois eu vou tá duplicando os outros Aí, agora eu vou tá puxando um pouquinho pra cima pra esconder elas Porque elas vão mostrar depois Ficou uma partezinha ali, mas não tem nada não Vamos ver Pronto, fiz as garras aqui Agora você tem que tá configurando o pistão Pra não tá indo muito longe Vai tá deixando tudo aqui invisível Você pode tá colocando uma alavanca pra tá ativando aí Ou você só pode tá clicando no pistão Olha só isso Aí, coloca no comprimento 1 É melhor Olha só isso, mano E dá pra você andar, ó Ativando as garras Isso aqui é da hora demais Olha só Caraca, Bia, que parece mesmo, ó Que tá acendo as garras Só não fiz direito ali, tudo certinho Mas olha só isso aqui Ó, saindo Sim, sim Sim, sim Não é esse barulhinho que faz, ó Então, olha que doido E agora, mano, eu vou tá tentando fazer nas duas mãos E vou tá fazendo mais detalhado aqui Só pra ir no server público ver A reação dos caras A reação, como que eles vão Eles vão ficar chocados ou o quê Porque isso aqui é muito diferenciado Eu nunca vi alguém fazendo isso aqui, ó E descobri sem querer Eu tava aqui jogando, zoando E acabei descobrindo isso aqui, né Então, se dá pra fazer uma garra aqui Com a do Wolverine Dá pra fazer muita coisa, cara Terminei aqui, mano Fiz tudinho aqui certinho Olha só Agora vamos tá tentando achar um server público aí Pra tá mostrando pra alguém Aê, mano Agora eu tô em um server público aqui Ó, nem dá pra perceber que eu tô de garra Só ficam umas pontinhas assim Mas se eu quiser se esconder bem Eu escondia Vamos comer uma bala E vamos no time de alguém Pra ver se... Qual vai ser a reação Ó, o cara ali tá fazendo a missão, mano Vai atrapalhar, não Vamos em outro time, então Cheio O amarelo lançou Parece que tem alguém ali, ó Vamos ver E aí, cara Fazendo um barquinho aí É um bacon, mano Acho que tá Vai ficar ele Caraca Aê, agora deu certo É que tinha dado um bug ali Porque eu cliquei na manteiga sem querer Mas olha só isso aqui, ó Agora vamos em um time pra ver logo A reação de alguém Será que aquele cara ainda tá fazendo a missão? Não, não Ele não tá, não Vou mostrar pra ele Olha o barquinho humilde dele É muito humilde esse barquinho E aí, cara Olha as minhas garras Olha as minhas garras O da hora é que é só ficar nas costas Que as garras vai, tá vendo? Ou aqui embaixo Perto da barriga Que aí pega na alavanca Que tá nas minhas costas Olha isso Agora tá igualzinho, mano Caraca E olha quando eu pulo Olha só As garras aparecem Parece aquela cena Que ele fica pulando assim Com as garras pra Meter nos caras Olha isso aqui Que porcaria é aquela ali Que que é isso, velho? Os caras jogaram um negócio aqui no outro time Olha o cara aqui O que é isso? Que merda é essa, maluco? O que que você tá fazendo aí, ó? Tá doidão? O cara tá em choque, ó Tá girando do nada Sou o Wolverine Olha o cara tá correndo O cara alagou Caraca Que cara alagado, hein? Ai, o Wolverine Olha a cara dele Falei pra ele aqui Que as minhas garras funcionam Mandei ele olhar, ó Bye 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 também Falou O cara tá fazendo o teste ali Videobot experiências Mas tô vendo que não tá dando certo, não Será que as minhas garras Me protegem da água aqui? Vamos testar ali perto Não, mas elas me fazem andar Já que minhas garras é tão forte assim Vamos tá testando Batendo ali na pedra Será que alguma das garras quebra? Ou será que é muito forte pra quebrar? A gente pode tá fazendo assim também, ó Stonks demais Aí eu não encosto na água e não vou morrer Vamos pular aqui, ó Uh Quebrei logo a manteiga E é sacanagem Mas as garras lá, ó Quebrou de novo Quebrou a outra Agora já era Então é isso Espero que tenham gostado Eu só queria tá mostrando esse negócio novo aí Que eu acabei inventando Pra fazer as garras do Wolverine Se inscreve no canal Vem ser uma lontra E é isso Falou E é isso E é isso